Essa é a aula número 2 da música Casei Por Que Bebi de Sérgio Reis. Na primeira a gente já aprendeu o solo da introdução, solo de acordeon muito bacana, gauchão, muito legal de se tocar. Agora a gente vai pegar a parte cantada. Por que pegar a parte cantada? Primeira coisa, é muito legal quando você está num churrasco ali com os amigos, você vai, em vez de cantar a música, você toca ela no acordeon, você bota a sanfona para cantar, isso é muito legal. E outra coisa, para você aprender a improvisar só lá no acordeon, isso é a melhor coisa, tá bom? Tem material saindo aqui, já tem a apostila 51 Modão com várias partes cantadas e tem mais saindo aí também para você, beleza? Adquira aí, fica à vontade aí, porque eu estou à disposição aqui do lado de cá, tá bom? Qualquer coisa chama no WhatsApp. Vamos pegar essa parte cantada aqui? Primeira coisa, escuta a música, tem vídeo meu aqui tocando, casei porque Bibi e Sérgio Reis a música inteira, tá bom? Aí escuta, depois você vem aqui para pegar comigo, mas também escuta a música original lá. Vamos pegar? Já vou direto para o meu teclado aqui. E eu gosto de tocar ela aqui em cima, mais grave. Eu estou usando a Master, né, aqui do desmanche lateral. E eu vou tocar a parte cantada aqui no teclado, depois eu te mostro a baixaria. Vai ficar assim. Primeira parte da música. Beleza. Como foi que eu toquei isso aqui? Essa aqui é a primeira parte da música e depois tem o refrão. Vamos lá. Mi, mi, dedo 2. Sol, 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 sol. Quatro vezes o sol. Com o dedo 4. Toquei 5 vezes a nota dó com o polegar e fui para ré duas vezes. Então. Beleza. Já começou assim. Depois. Toquei duas vezes a nota ré, fui lá para sol. Dedo 5. Toca quatro vezes o sol. Vou para fá com o dedo 4. Mi, mi com o dedo 3. Ré, ré com o dedo 2. Dó uma vez, vai para mi. Então. Bacana. Aí a gente vai continuar. E agora você vai ver na baixaria que vai pegar um dó maior com sétimo e entra fá. Então. Pega esse si bemol. A música está em dó maior, mas a gente vai pegar uma nota preta, que é o si bemol. Isso acontece quando a gente pega o acorde de dó maior com sétimo, que ele prepara a chegada de um fá. Tá bom? Então. Aqui. Vamos voltar. A gente pega. Igualzinho no começo. Mi, mi. Sol, 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 sol. Aí eu subo com sol, lá, si, bemol. Toca mais duas vezes. Nota lá. E para no dó. Então. Fiz dessa forma. Para continuar. Como que eu fiz? Pega o lá. Duas vezes. Três vezes a nota dó com o dedo cinco. Minguinho. Toco sol. Com o dedo dois. E fecho dessa forma, que é uma forma que eu encontrei bem legal de se fazer essa parte. Não é igualzinha a voz do cantor, mas é muito parecida. E é mais bonita. Então a gente toca assim, ó. Que é isso aqui? Escala. Escala de dó maior. Vamos pegar de si para baixo. Si, lá, sol, fa, mi, ré, dó. Então. Dedo cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Dois. Um. Como é isso aqui? Chegou no polegar na nota mi, passa o dedo dois por cima. E o polegar vai na nota dó. Isso aqui, quem treina as escalas, tem muita facilidade. Viu? Fica facinho de se tocar. E assim a gente chega no refrão, tá certo? Eu bebi e vou dormir. Né? Desse jeito. Como é tocado o refrão? Já vamos direto então. Muito parecido com o solo da introdução, aliás. Viu? Se você já pegou na aula um. Mas é assim. Vamos ver como é que ficou então. Eu gosto de tocar aqui com o dedo três. Vou tocar dedo três, sol. Duas vezes. Vai com quatro vezes lá na nota dó. Dedo cinco, dedo mindinho. Eu sei que é difícil usar ele, mas você tem que forçar pra usar porque ele é muito importante. Então. Sol, sol, dó, 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 dó. Toca três vezes a nota sol de novo. Pode ser dedo quatro agora na nota si. Toca quatro vezes, viu? Então. Isso aqui é uma simplificada que eu dei pra facilitar. O seu aprendizado, viu? Depois. Toca com o dedo si mesmo. Eu toquei, ó. Sol, sol. Si com o dedo quatro, né? Na verdade. Dedo cinco, na verdade. Vamos lá. Aí. Toquei as quatro vezes a nota si. Lá, lá com o dedo quatro. Sol com o dedo três. Duas vezes. Fá, mi, sol. Então dedos dois e um no Fá, mi. Vai o dedo três no sol. Aqui já foi a metade do refrão. Como é que foi? Lembrando que esse Fá também foi duas vezes, viu? Corrigindo. Fá, Fá, Mi, Sol. Depois. Já a segunda metade do refrão. Continua igual. Eu toco Sol, Sol. Dó, 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 dó. Eu fiz Sol, Sol, Sol. Eu fiz Sol, Sol, Sol. E vou fazer a escalinha novamente. Isso aqui você já aprendeu comigo aqui, né? Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. É a escala de Dó maior, começando em Si, terminando em Dó. Aqui é onde a gente dá dois toquinhos no acorde, assim, ó. Dois, dois toquinhos. É melhor fazer na baixaria, mas você pode fazer as duas mãos. E logo em seguida vai pro solo. Beleza? Então aqui nós já pegamos o teclado inteiro da parte cantada. Ele só se repete, viu? Em todas as estrofes. Vamos ver como fica na baixaria. Você sabe que eu deixo a baixaria pra depois, mas é uma coisa que você tem que treinar muito mais. A mão esquerda tem que estar automática pra você conseguir juntar as duas mãos. Então você tem que treinar bastante nela. Como é que fica, ó? Vamos fazer em arrasta pé. Dó maior, Sol e Fá. São os três acordes que a gente vai usar. Vou fazer o arrasta pé da forma que eu quiser. Então pode ser o triângulo. Pode ser usando a terça maior. Pode ser as duas ao mesmo tempo. Pode ser como quiser. Vamos lá? A introdução da música a gente terminou agora. E a gente vai pular pra parte aqui de cima pra fazer a parte cantada. Dó. Na verdade, fiz errado, né? Vamos começar. No final dessas notas Sol aqui é que entra o acorde de Dó maior na baixaria. Tá? Então vamos lá. Dó. Dó maior com sétima. Se quiser, vai pra Fá. Dó. Sol, Sol, Dó. Então você vê que aconteceu um Dó, Sol, Dó. Bem rapidinho, né? Normal, ó. Fá. Dó. Sol. Dó. E aí a gente vai pro refrão. Imediatamente, viu? Sem pausa. Dó. 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 Fá. Dó. Sol. Dó. Agora, nesse momento aqui, eu gosto de dar dois toquinhos só no baixo. Enquanto isso, a minha mão já tá pulando lá pra baixo pra fazer o solo na região aguda, tá? Eu gostei de tocar dessa forma, então eu tô te sugerindo. Fica a seu critério. Quer ver? Já pulei pro solo da música da introdução. Será que deu pra entender direitinho? Você chegou até essa parte da aula? Chegou no final? Conseguiu entender tudo? Tá mais ou menos? Tá fraco? Será que você tá conseguindo ou não? Essa aula tá bacana ou não? Ficou faltando detalhe? Escreve pra mim aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber o seu feedback, sua resposta aí, se ficou bom. Tá bom? Então, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Lembra que tem curso de acordeon e que é muito importante. Tipo, o colega iniciante. Eu só desenvolvi na minha sanfona quando eu comecei, quando eu fiz um curso de acordeon também, tá bom? Então, isso é muito importante. Aprender a tocar direitinho. Isso economiza muitas horas de estudo, tá? Muitos anos. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Tô as ordens aí no WhatsApp, viu? Tô as ordens aí no WhatsApp, tá bom? Obrigado.